Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui em Pureza, uma cidade do R.E. Gente, me contem minhas férias, valeu muito a pena. Aqui em Pureza, no centro da cidade, na praça tem um rio cristalino, vale a pena. Eu estou aqui na centro dele, mostrar alguns peixinhos ruins que tem e bora lá, gente. É lindo, lindo demais. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Os peixes é tudo, a visão mais linda. O que?